O país já tinha conhecimento de que o antigo governo tinha deixado os serviços públicos e a máquina do Estado numa situação muito difícil, em alguns casos de caos e colapso na saúde, educação, infraestruturas, segurança, defesa, justiça, migrações, fronteiras, mas o antigo governo procurou passar a ideia ao país de que havia um contraponto, que as contas públicas estavam bastante bem. Ora, não é essa a realidade com que nos deparamos. Na terça-feira, a Direção-Geral do Orçamento publicou a sua síntese de execução orçamental de março, portanto, compreendendo a execução orçamental do primeiro trimestre, e em janeiro havia um superávit de 1,2 mil milhões de euros, esse excedente baixou para 800 milhões em fevereiro e agora atinge um déficit de quase 300 milhões. Se a estes quase 300 milhões de déficit, somarmos o aumento das dívidas a fornecedores entre janeiro e março, que é no montante também em torno de 300 milhões, e portanto, despesa que foi realizada, mas que ainda não foi paga às empresas, nós temos na realidade um déficit em março de cerca de quase 600 milhões de euros. E isto resulta de aumentos de despesa e de muitas medidas que foram tomadas nos últimos meses, e sobretudo, e algumas delas já depois das eleições de 10 de março. Aliás, até 31 de março, o anterior governo comprometeu parte substancial daquilo que são as reservas do Ministério das Finanças. O Ministério das Finanças tem duas grandes reservas que normalmente utiliza a partir do verão, para fazer face a situações inesperadas ou despesa que não estava prevista. Uma delas é designada provisional, tinha uma dotação de 500 milhões de euros, neste momento já só tem disponível 260 milhões, portanto, cerca de metade desta reserva do Ministério das Finanças foi gasta no primeiro trimestre, e, além disso, o governo aprovou despesas excepcionais, neste primeiro trimestre o governo anterior aprovou despesas excepcionais de 1.080 milhões de euros, dos quais 950 milhões já depois do dia 10 de março, já depois das eleições. Por último, desde a demissão do anterior primeiro-ministro a 7 de novembro, o governo anterior aprovou 108 resoluções de Conselho de Ministros, dos quais estamos neste momento a fazer um levantamento exaustivo das resoluções que têm cabimento orçamental para este ano de 24 e as que não têm, e posso já identificar três de montante significativo que foram promessas que não têm cabimento orçamental. 100 milhões de euros de apoio aos agricultores para medidas de combate à seca no Algarve e no Alentejo, 127 milhões de euros para a compra de vacinas Covid, e 200 milhões de euros para a recuperação do parque escolar. E, portanto, nós temos um conjunto de despesas que foi autorizada nestes últimos três meses usando reservas que normalmente o Ministério das Finanças usa a partir do verão, e em cima disso temos um conjunto de promessas que foi feita pelo anterior governo, muitas delas em campanha eleitoral e algumas até já depois das eleições, e que não têm cabimento orçamental este ano, e, portanto, foram promessas que o governo fez, mas que não tratou de acautelar.